E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês o Melhores Jogos Leves Realistas para Android, cara. Então eu espero que vocês curtam, vamos tentar bater essa meta de 7 mil likes pra esse vídeo, se inscrevam no canal. Se você ainda não é inscrito, esse vídeo aqui é dedicado a galera que não tem um celular muito bom, cara, que não tem tanta memória assim pra poder tá baixando os jogos, beleza? Então vamos lá pessoal, pro vídeo. Em décimo lugar pessoal, temos aqui o Dr. Parkin 4, cara, quarta versão do jogo, pessoal, ele é que é um jogo muito bacana de estacionamento, como a gente pode ver, o gráfico do jogo é muito bom. E pessoal, esse vídeo aqui é dedicado, como eu disse pra vocês, a galera aí que tem celular meio ruim, então os jogos que eu tô postando aqui, tem em média, em tamanho, no máximo 100 MB, beleza? Boa, paramos aqui, vou botar no P, conseguimos aqui concluir essa fase, então vamos agora pessoal, para o nono lugar. Em nono lugar pessoal, temos aqui o Hungry Shark Evolution, ó, vamos lá então começar. Esse jogo aqui funciona da seguinte forma, a gente controla aqui um tubarão, a gente tem que comer outros peixes pra poder tá sobrevivendo. Como vocês podem ver aqui na parte de cima, no lado direito, a gente tem um nível aqui, ó, tô no nível 4, e a gente tem que tá comendo aqui as pessoas pra poder tá enchendo a nossa barrinha de vida. Como vocês podem ver, se eu ficar parado, a nossa barrinha de vida, ela vai diminuindo até chegar no zero, cara. Quando chegar no zero, a gente perde, a gente tem que começar tudo de novo. É como se fosse um jogo de recorde, onde você tem que ficar comendo peixes aqui, conseguindo dinheiro, pra poder tá melhorando o seu tubarão. Então terminando o jogo por aqui pessoal, vamos agora para o oitavo lugar. Em o oitavo lugar pessoal, temos aqui o Traffic Rider, pessoal. Esse jogo aqui é um jogo bem leve também, cara, como a gente pode ver, tem um gráfico muito bom. E pessoal, nesse jogo aqui a gente tem diversas missões pra poder tá cumprindo. A gente tem que ultrapassar aqui, 15 carros pra poder cumprir a missão que tá proposta pra gente aqui, nessa corrida. Então vamos lá, deixa eu ultrapassar os carros aqui, conseguimos aí completar a missão que a gente tava em busca, né. E esse é o estilo do jogo, então terminando ele por aqui, vamos para o sétimo lugar. Em sétimo lugar pessoal, temos aqui o game chamado Grand Gangster. Esse daqui é um jogo bem semelhante ao GTA, pra quem conhece, é o estilo de jogo aqui que tem o mundo aberto. Você pode estar andando aqui à vontade ou você pode estar fazendo também algumas missões. Como por exemplo, tem uma missão pra fazer lá na frente, cara. Vamos chegar até lá pra ver qual a missão que a gente vai ter que cumprir. Chegamos aqui então pessoal, na nossa missão, pelo visto eu vou ter que pegar algum carro, mano. Tem um carro aqui do meu lado, eu não sei o que eu tenho que fazer nessa missão. Beleza, parece que eu tenho que pegar esse carro aqui, ó. Vou ter que pegar o carro aqui, nossa a mulher ficou deitada no chão, cara, vamos lá. Consegui pegar o carro, agora a gente vai ter que ir lá no outro lugar, mano, vamos lá. Estamos chegando aqui no nosso destino, beleza, conseguimos aqui concluir, conseguimos terminar a missão. Então terminando esse game por aqui, vamos para o sexto lugar. Em sexto lugar, temos o Real Bike Racing, tem o modo carreira e tem o modo kick game. Estamos aqui então pessoal, no modo carreira, cara, não estou com uma moto muito boa. E esse jogo aqui, cara, é bem realista, como vocês podem ver aí. E é um pouquinho difícil de controlar, mano, vamos lá. Beleza, vamos virar aqui um pouquinho. Sempre quando a gente vira a curva, a gente tem que dar uma freada, senão a gente vai lá do outro lado, cara. É horrível. Boa, vamos lá, estou em segundo lugar aqui, tem um cara aqui na frente também. Vamos tentar passar ele, ó. Aqui, ó, uma curva fechadona. Vamos frear um pouco, vamos virar. Eu acho que só tem esse modo de jogo que você tem que virar, né, para ficar um pouco mais realista você virando o seu celular. Enfim, esse daqui é o game, então vamos agora para o quinto lugar, pessoal. Em quinto lugar, pessoal, temos aqui o Bullet Party 2. A segunda versão do jogo, estamos aqui no mapa que parece a Dust 2 do CSGO, mano. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue achar alguém por aqui, ó. Boa. Me parece que aqui está de boa, deixa eu pular aqui, vou descer aqui e vou entrar aqui pela base como se fosse do CT. Está meio escura a tela, mano, eu não estou conseguindo enxergar muito bem, beleza? Aqui, no lado B, parece que está fechado. E vamos que vamos. Deixa eu ver se consigo achar alguém por aqui. Ô, louco, qual é o cara aqui? Ele vai voltar, ele vai voltar, ele está aqui, ó. Nossa, o cara está com foguete, velho. Você é louco, mano. O cara com foguete, eu não vou matar ele nunca. Já era, mano. Não tem nem como, os caras parecem que usam hack, velho. Mas, enfim, pessoal, esse é o game, então terminando ele por aqui. Ô, cara aqui, ó. Boa. Consegui matar ainda, velho. Terminando ele por aqui, pessoal, vamos agora então para o quarto lugar. Em quarto lugar, pessoal, temos aqui o Aerotruck Driver. E, pessoal, a gente tem aqui o modo normal e tem o modo multiplayer que a gente pode estar jogando. Vou colocar aqui no modo multiplayer para vocês verem como que é o jogo. Vamos aqui, pessoal, a gente já tem uma carga aqui para poder estar transportando. Aqui no mapa vocês conseguem ver exatamente aqui o caminho que a gente tem que seguir para poder chegar até o nosso destino. Eu estou jogando aqui o modo onde a gente pressiona, né, as setas para poder estar movimentando aqui o nosso caminhão. Podia estar fazendo assim também, ó. Botar o modo para poder movimentar o caminhão dessa forma. E, pessoal, a gente pode encontrar outros caminhões aqui também andando. A galera está jogando aqui ao mesmo tempo que eu aqui no mapa. Então, estou andando aqui, pessoal, só para mostrar para vocês como que é o jogo. Eita, já bati. Isso é louco. Mas, enfim, esse aqui é o game. Então, vamos agora, pessoal, para o terceiro lugar. O game é chamado Lone Wolf. Já trouxe ele aqui no canal uma vez. Cara, é um jogo muito bom. Vamos lá para as nossas missões. Pessoal, esse jogo aqui tem toda uma história, cara. É um jogo muito bom. Acho o gráfico dele também muito bom. Vamos lá. Eu vou dar o zoom aqui para poder matar o nosso inimigo. Vamos lá com muita calma. Boa. Matei ele ali. Eu já tenho que matar o cara que está aqui no carro também. Boa. Matei o cara do carro. Agora vai vir outro segurança aqui. A gente tem que matar antes que ele perceba que a gente está aqui. Boa. Conseguimos aqui matar. Matei os três seguranças que estavam na nossa missão. E assim você vai jogando, pessoal. São diversas missões com vários tipos diferentes. Então, terminando ele por aqui. Vamos agora para o segundo lugar. Em segundo lugar, pessoal, temos aqui o Asphalt Nitro. Um jogo sensacional que tem apenas 45 MB, se eu não me engano. O jogo está com gráfico muito bom. A jogabilidade muito boa também. Eu recomendo muito que vocês baixem esse game. Você é louco? Olha o cara me fechando aqui. Boa. Consegui voltar. Então vamos lá jogando, cara. Como a gente pode ver, o gráfico está muito bom. E vamos acelerando aqui, ó. Os caras já estão lá na frente, mano. Para pegar ele vai ser bem complicado. Eu podia ter pego o atalho ali, mano. Dei a volta. Dei mole. Vamos lá. Tem um aviãozinho aqui em cima. Parece que a gente está no aeroporto. Sei lá. Muito estranho isso daqui. Boa. Tem uma rampa aqui. Não consegui virar. Eu queria criar tipo de amortalzinho aqui, ó. Aqui dá. Boa. Só que não deu muito certo. Nossa. Acabei batendo. Mas esse é o game, galera. Então vamos agora para o primeiro lugar. Em primeiro lugar, pessoal, temos aqui o Traffic Tour. Pessoal, esse daqui é um jogo que tem um gráfico muito bom, velho. Vou mostrar aqui agora para vocês. Iniciamos aqui, então, pessoal. E como que funciona esse jogo. A gente tem diversas missões para poder estar passando aqui. Como, por exemplo, nessa fase aqui eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que pegar três cards aqui de cada um desses, cara. Tem esse daqui que é o verde. E tem também o amarelo, mano. A gente tem determinado tempo para poder estar pegando. Como vocês podem... Eita, mano. Eu vou ter que frear para passar para o outro lado, mano. Senão vai ficar complicado aqui. Boa. Passei. Como vocês podem ver, aqui no lado direito a gente tem ali 50 segundos para poder estar completando essa missão. Então esse daqui é o game, galera. Então terminando ele por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que tenha ajudado a todos vocês aí. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, pessoal.